Elizeu, tudo bom Elizeu? Quais sintomas indicam uma crise alérgica a alimentos? Primeiro Elizeu, a gente precisa entender se é uma alergia IgE mediada e alergia não IgE mediada, porque os sintomas são muito característicos e também o prognóstico é diferente, ou seja, a alergia não IgE mediada é restrita somente ao trato gastrointestinal, então dá náusea, dá vômitos, pode dar dor abdominal, aumento do volume abdominal com gases, dá muitos flatos ou pulm, vulgo, pulm, pode dar sangramento, a enterocolite alérgica, pode ser uma causa de alergia não IgE mediada, não mediada pelo anticorpo da classe IgE, é a enterocolite alérgica, e fugiu um outro nome aqui, depois me lembro, depois me lembro, é tanta informação, né? Tá, depois eu me lembro, a enterocolite alérgica e tem um outro problema mais ligado ao reto, que também acomete e também é ligado à alergia não IgE mediada. É que isso aqui é ao vivo, tá pessoal? Aqui a gente vai falando, o nome vai me vir, eu falei milhares de vezes esse nome aqui ao vivo aqui, agora me fugiu. Então, aí pode dar sangramento, mas esse tipo de alergia alimentar não IgE mediada, ela fica restrita somente ao trato gastrointestinal, entendeu? E já a alergia IgE mediada, não. A alergia IgE mediada, ela pode acometer dois ou mais sistemas do nosso corpo, e ela é muito perigosa, porque ela pode levar a anaflaxia. A primeira não IgE mediada, ela não leva à morte imediata, ela pode até levar à morte no futuro, porque o paciente não tratando, né? Pode ter até uma complicação com infecção intestinal, síndrome desabsortiva, né? Pode diminuir a absorção de nutrientes, de proteínas, aminoácidos, minerais, né? Então, pode levar a uma baixa de crescimento, o paciente pode pegar uma infecção por causa dessa síndrome desabsortiva. Ou seja, são consequências mais a longo prazo. Agora, a alergia IgE mediada, não. Pode matar de imediato. Até 30 minutos, o consumo do alimento, por assim dizer. Então, a alergia IgE mediada, ela já causaria a chamada anaflaxia, ou choque anafilático, onde você envolve dois ou mais sistemas. Ou seja, você tem uma diarreia, você pode ter náusea, vômitos, você pode ter falta de ar, você pode ter o aparecimento de placas urticariformes pelo corpo, né? Aquelas lesões em alto relevo quentes, avermelhadas. Você pode ter queda da pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, entende? Ou seja, é realmente uma situação que pode levar o paciente à morte. Então, uma é menos complicada, a outra é muito mais grave e séria, e que precisa ter uma avaliação rápida do médico, para que ele possa dizer se você vai retirar ou não o alimento por completo. Ou se você vai precisar também fazer a chamada dessensibilização, né? Se dessensibilizar ao alimento, tá bom, Eliseu? Eliseu, eu espero ter te ajudado. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Então, sintomas, eu acho que eu já te expliquei, né? O que poderia causar, sintomas gastrointestinais, sintomas mais exuberantes, tá bom? Um abraço, Eliseu, obrigado! 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 Obrigado!